Música Olá gente, começa o primeiro Conexão FAB de 2016 mostrando como foi o exercício UNITAS com a participação de caças da Força Aérea Brasileira e da Marinha dos Estados Unidos. Voos a baixa altura sobre o mar e combates aéreos a velocidades supersônicas. Foi assim a participação da Força Aérea Brasileira no exercício UNITAS, realizado em novembro em conjunto com as marinhas de seis países, inclusive a do Brasil. Focado na guerra aeronaval, o treinamento envolveu as unidades da FAB equipadas com as aeronaves P95 Bandeirante Patrulha e P3 Orion. Foram cumpridas missões como busca de navios e de submarinos, além da coordenação de ataques de caças. Mas a edição em 2015 teve outro destaque, a presença na costa brasileira do porta-aviões George Washington, da Marinha dos Estados Unidos. Os caças F-18 embarcados realizaram treinamentos de combate aéreo contra os F-5 e A-1 da FAB. É uma oportunidade ímpar de troca de experiências entre os pilotos, de ganho operacional muito grande e de aprimoramento da doutrina. As ações foram do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e duraram nove dias. Ao todo, foram mais de 200 decolagens de aeronaves brasileiras. Operação UNITAS, nós já estamos aguardando a próxima para podermos aplicarmos alguns ensinamentos. E de extrema importância não só para a Força Aérea Brasileira, como o Brasil como um todo, já que nós da aviação de patrulha protegemos o nosso litoral. O Esquadrão Puma vive um novo momento. A unidade aposentou o helicóptero H-34 e agora é a vez do mais completo e moderno, o H-36 Caracal. Esse é um voo de despedida. Após 29 anos de atividade, o helicóptero H-34 se despediu do Esquadrão Puma para dar lugar ao H-36 Caracal. O Super Puma chegou a cumprir 48 mil horas de voo no Esquadrão. Algumas missões foram bastante emblemáticas na minha vida aqui dentro do Esquadrão. Uma delas foi a missão de apoio às vítimas do acidente da Gol, que aconteceu em 2006, no sul do Pará, o qual nós ficamos lá com três aeronaves dessas, por mais de mês, fazendo o resgate das vítimas e ajudando o CENIPA no resgate dos destroços para a investigação e apuração do que aconteceu no acidente. Agora o momento é de mudança. Mais moderno, o H-36 Caracal aumenta a capacidade operacional do Esquadrão. O grande diferencial é a grande capacidade de a gente executar todas as missões que o Esquadrão já executava com segurança no período noturno. Transição. Essa é a palavra-chave aqui no Esquadrão Puma. Os pilotos da unidade, já operacionais na aeronave H-34, agora estão fazendo curso para o H-36 Caracal. A estimativa é que a partir da metade de 2016, eles estejam voando o novo helicóptero. Em pouco tempo, o Esquadrão vai estar operacional para conseguir fazer uma missão de resgate em alto mar noturno com segurança e trazer essas pessoas de volta aqui para o nosso meio novamente. As Forças Armadas participam de um projeto de inclusão social de pessoas com deficiência por meio do esporte. Veja como é a atuação da FAB nessa iniciativa. O sargento reformado da Marinha, Davi, sempre praticou esportes até sofrer um AVC. Todo mundo que passa por um processo desse, como eu já com outros amigos que estão aqui também, todo mundo tem aquela fase de não aceitar que fica revoltado. Eu tive meus momentos de fraqueza, mas sempre o esporte me ajudou muito. Após um período ocioso, o militar voltou a se exercitar e passou a ter o objetivo de voltar a correr. E ele conseguiu com a ajuda do projeto para valorização pessoal e integração social através do esporte, do qual ele participa na Comissão de Desportos da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Quando eu dei a primeira volta aqui na pista, aqui do atletismo, foi felicidade. Não tem nem como expressar em palavras o tamanho da minha felicidade. No projeto, militares reformados que sofreram algum tipo de acidente realizam atividades esportivas duas vezes na semana. A iniciativa do Ministério da Defesa abrange as três forças e teve a FAB como pioneira. Aqui, cinco profissionais de educação física ajudam na recuperação motora e ressocialização dos participantes. O que melhorou mais foi a minha autoestima, a socialização aqui com o pessoal. Porque eu não saia de casa, minha rotina era só fisioterapia, porque eu pratico várias atividades esportivas. Então é isso, melhorou muita coisa para mim. Para a equipe é bastante gratificante, porque a cada dia é uma vitória pessoal de cada um dos paratletas e da equipe que está ali visualizando um ganho de força, um ganho de equilíbrio, um ganho de autonomia, a cada dia, a cada treinamento. O projeto tem também o objetivo de descobrir nos militares aptidões que os tornem atletas paralímpicos. É o caso do sargento Márcio. Ele participou dos Jogos Mundiais Militares na Coreia no arremesso de peso e agora tem a meta de competir nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. A expectativa é grande. Não sei se eu vou conseguir, mas estou treinando forte para conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos. Cadetes da Academia da Força Aérea participaram de um exercício de busca e salvamento em combate. Acompanhe na reportagem. Durante nove dias, os cadetes do quarto ano dos cursos de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria participaram do exercício de busca e salvamento em combate, o CESAR, módulo evasor. O exercício, chamado de Operação Teseu, é uma simulação de resgate de qualquer militar que esteja em território inimigo em caso de conflito. Estão participando de um exercício que desenvolve neles a capacidade de realizar técnicas e táticas em ambiente hostil caso venha ocorrer um pouso forçado nesse tipo de cenário. Dois helicópteros, o H-60 Black Hawk do Esquadrão Pantera e um Super Puma do Esquadrão Puma participaram da operação. Esta é a terceira edição da operação realizada na Academia da Força Aérea. Antes, a atividade era executada apenas por militares da aviação e voltada para o resgate de aeronavegantes. Bom, o Conexão chega ao fim. Queria agradecer ao Gabriel Gadelha, Marcos Santos, Wesley Leite e tantas outras pessoas que têm assistido e comentado o nosso programa. Continue mandando críticas e comentários para o e-mail fabtv.fab.mil.br. A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma